Uuuuh! Vai ter Ad. Estaca no boss. É o Igor. Tá bom. Toma. Unchecked Rage. Tank, vira aqui. Vira aqui, Tank. Vira aqui. Vira aqui, Tank. Vira aqui. Vira aqui. Tchau. Tchau. Vai ter mais um Checked Rage em 8 segundos. Vira aqui. Vira aqui. Vira aqui. Adiz em 5. Adiz agora e vai ter um Drawing. E a Portside Boss. E a Portside Boss. Separe Marcos 1. E oi. Vai ter emunicin. Vira aqui. Vai ter emunicin. Vai ter emunicin. É. Saca, mano. Cês tão muito puloso. Já acabou a fase. Saca. Vai ter Ad em... 2 segundos. E vai ter Unchecked Rage. Vira. Vira, vida, vida, vida. Unchecked Rage. E eu... E oi. E oi. Vira aqui. Alguém si. está gastando, está gastando... Vai pegando estéril Vai dar um... O próximo é o outro auto para a gente Vai ter drooling, side-pack boss Não precisa de slideshow Eu vou falar a ordem da fuda Mas eles ainda estão Dá um dinheiro agora Deixa eu fazer aí Olha, ele vai dar uma freca ali Taca Taca Taca, tem uma narco assim Taca Taca Tem grade com o boss do Arrange do boss Vestie em grade, aí sim tá Tem que ir lá na hora de... Depois do... Agora sim, pode te sacar no boss Tá bom, botão Taca... 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 Taca 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 vai ter mais um checker do age, próxima vez um boss maxi ad no caso vai ter ad vai ter ad que vai ter 0 em 8 segundos, pode side track boss maxi ad tenta com esse escuro ai, side track best, vai ter a posse vai ter que dobrar, vai ter a posse cai de 10 segundos sai, mas vai ter que ir bairro no facebook não, vai ter que ir bairro, não vai ter atenção 2 segundos 5 segundos 2 segundos 3 segundos Usa aqui o barrigueiro agora, 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 agora Vou reviver, irmão Como é que o boss tá passando? O boss vai dar um raise, jane, tranquilo Frente do boss Vira o... Tem 10 segundos ainda Vai ser comendo o botário Estaca no boss, fica estacado no boss, nossa Unchecked rage Então, destaca o raise Liga a asa no Kage Pô, quem tá com a boss sai de perto do boss Sim, pessoal Não tem osso Vou botar um healer no Kage Por favor Matar ele antes Matar ele antes Matar ele antes Vai ter um duel 8 cd Boa sorte Não tão matando os aves Agora eu já ignoro os aves Os aves matam... Matem ele antes que ele solta o último stack E aí E aí Pessoal Perfeito É tudo legal E aí